Então, rapaziada, porra, eu não sou de ficar falando, né, fazendo vídeo, nada disso, nem desabafando no grupo, nada disso aí, mas eu precisava fazer esse desabafo, cara, sabe, são muitas coisas que passam pela nossa cabeça, muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia com, porra, com o Fluminense, né, e eu queria fazer um desabafo sobre o que eu penso, o que eu sinto hoje em dia do Fluminense e do Fernando Diniz, cara, sabe, e eu gostaria de verdade que de alguma forma isso chegasse a ele, talvez ajude de alguma forma, ou talvez não, não sei, mas eu tô jogando o ar aí, vamos ver o que acontece, né, queria falar pra ele o seguinte, primeiro de tudo, que eu era um dos caras que não acreditava nele, sabe, não acreditava nele, no esquema de jogo dele, na análise de 2019, eu era um dos caras contra ele, essa coisa toda, sabe, porra, cara, em 2022, quando voltou, porra, me surpreendeu, e eu aprendi a gostar desse cara, sabe, vitória pro Fluminense, porra, vambora, vitória, aquela coisa toda, sabe, como ele fez o nosso time jogar bonito, porra, a gente jogava bonito, e em 23, jogamos bonito, ganhamos, porra, a nossa taça, cara, a nossa libertadores, a nossa primeira, se Deus quiser, e ele empacou, sabe, eu acho que ele empacou, bom, mas dizendo isso tudo, né, dizendo que eu sou um admirador dele, eu preciso falar uma outra coisa também, tá, o que acontece, é, eu sou tricolor desde que eu nasci, isso aqui, isso aqui, é a nossa segunda pele, sou tricolor desde que eu nasci, e serei tricolor, até depois que não houver carne mais nos meus ossos, quando eu estiver enterrado, por quê? Porque eu tenho filhos tricolores, cara, e que amam mais o clube, e que amam o clube, talvez até mais do que eu, brigam mais pelo clube, talvez, até do que eu, então, enquanto, e esse amor que eles têm, vem do meu amor, então, enquanto eles estiverem vivos, esse amor estará, o meu amor estará vivo, quando os filhos deles forem tricolores e estiverem no Maracanã, esse será também parte do meu amor, lá, vivo, gritando, vibrando, sabe, nós somos os donos desse clube, Fernando Diniz, e eu posso dizer, talvez todos os jogadores do elenco, talvez um ou outro, talvez um ou outro, nós nunca vamos passar, vocês não, vocês vão passar, o momento de vocês, que está, é, afindarem com o Fluminense vai chegar, porra, Então, por que, Diniz? Por que você não traz de volta, aquilo que te fez campeão? Qual a diferença, porque eu trabalho assim, desde o audácio, pá, sério, foda-se, foda-se, todo ser humano é inteligente, e eu tenho certeza que você é inteligente, observa e muda, hoje em dia, todo mundo sabe jogar com a gente, cara, nós somos os lanternas do campeonato, vai dizer que Vitória está atrás? Porra, parabéns, hein, nós somos os lanternas do campeonato, a gente está tomando porrada de juventude, porrada de Atlético Goianiense, a gente está com o cu na mão, jogar com o Flamengo, porra, isso não existe, cara, mas sabe por que a gente está assim? Porque você não para e pensa, e não volta a ser aquele cara humilde, que te fez ser campeão, o que te fez ser campeão, não foram as suas convicções, foi o fato de você aliar as suas convicções com a sua mudança, tua defesa era uma merda no passado, porra, a gente só foi o campeão porque você conseguiu equilibrar isso de alguma forma, junto com os jogadores, porra, é uma conjunção, céu e sol, os corpos, enfim, tudo alinhado, deu certo, mas, você mudou as suas convicções, hoje você lança a bola longa, hoje você faz um monte de coisa, mas, puta que pariu, pelo amor de Deus, traz alguma mudança tática para esse jogo contra o Cruzeiro, cara, não é bete aquela escalação de sempre, ele fez de arroz com o arroz que você faz, cara, não faça isso, tu vai foder o Fluminense, cara, e amanhã tu está indo embora, e essa história será contada, será vista pelo meu neto lá na casa do cacete, se a gente for rebaixado, eu sentei minha bunda, está aqui na bancada de Série C, cara, porra, eu sei o que é isso, ah, pode não ser, pode não ser, mas é muito difícil, já viu as estatísticas, cara, ah, o Fluminense desafia as estatísticas, desafia porra nenhuma, tá, desafiou em 2009, com uma mudança radical que o Cuca trouxe, inclusive de mentalidade dos jogadores, você pode manter, cara, as tuas convicções, só adapta, porra, só adapta, o Fluminense é um time que treina pra cacete, eu não tenho dúvida disso, mas será que está treinando certo? Será que você treina de acordo com o time adversário? Eu acho que não, posso estar erradaço, mas eu acho que não, aliás, eu não, uma porrada de gente, é voz corrente do Maracanã, tá, senta a tua bunda na arquibancada pra você ver, não é opinião de blogueiro, como você fala, como o Marcel desdenhou da opinião do garoto, ah, essa é a sua opinião, né, não, não é a opinião dele, não, é a opinião da torcida, eles são a voz da torcida, entendeu? Então muda, cara, muda, abre tua cabeça pro novo, pro diferente, e mostra que você não é um samba de uma nota só, como muita gente está dizendo por aí, cara, eu não quero acreditar nisso, eu não sou fora de nicho, eu sou muda de nicho, abre tua cabeça, eu acho, e o Mário também, provavelmente, e é por isso que estamos, né, que alguns apostam em você, que você tem capacidade pra mudar, porra, cara, faça isso, o Fluminense é a vida de milhares de pessoas, não é a sua vida, eu admiro as suas convicções de mudar a vida das pessoas, né, mas não vai fazer isso com o Fluminense, cara, porra, tu já tem dinheiro suficiente, se afasta dessa porra toda e vai fazer assistência social, eu te digo que quem está dizendo isso pra você é uma pessoa que fez isso na vida, hoje em dia eu tenho 40% da minha vida dedicada à assistência social, eu falei, não, não quero ser rico, não quero pólio, eu vou fazer isso, vou ajudar as pessoas, mas eu não faço isso usando o meu trabalho, usando a paixão de outras pessoas, aquela porra, a gente quer ver o Fluminense jogando bem, ganhando e sendo campeão, ponto, quer ajudar o jogador, ajuda fora do campo, meu irmão, ah, que porra, acho maneiro, também acho legal, mas não lá, cara, sabe, ali é pra você aplicar tudo aquilo que você sabe pra jogar bola, tá, porra, foi só um desabafo de um apaixonado por esse clube, uma pessoa que não vive sem esse clube, ó, minha filha foi pela primeira vez no Maracanã, daquela vergonha que vocês fizeram lá, no Tético Goianiense, gritou, xingou pra caramba, eu tive adversário, porra, ela só gritava, tava na lateral, vai Marcelo, vai Marcelo, não sei o que, oito anos de idade, cara, saiu de lá triste, perguntando pra mim, o que que ela ia dizer no dia seguinte pros amigos da escola, porra, papai, vamos me zoar de novo, de novo, é difícil manter a chama acesa, se vocês não colaborarem, abra sua cabeça junto ao grupo, senta, se tá treinando pra cacete, se tá treinando pra cacete, tá treinando errado, porra, tem que trabalhar, mas na coletiva eu só falo, trabalhar, 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 trabalhar como? Trabalha mais que vocês trabalham? É a forma que tem que mudar a porra, e você é capaz disso, no passado, você só foi campeão, porque você mudou alguma coisa no seu jeito de 2019, depois com São Paulo, entendeu? Dá essa mudadinha agora, abre um pouco mais a tua cabeça, entendo porra nenhuma de futebol, mas entendo muito de Fluminense, tá? Que é o clube que a gente ama, na verdade. Vitória Fluminense, pegue esse cheque em branco, e preencha com milhões, porque esse é o tamanho do Fluminense. Bora, gente, porrada neles, caralho! porque é a gente, eu sei,